Vida Pública Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal, Cruzeiro do Sul e TVcom. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o ator e cineasta Vicentine Gomes. Nascido em Presidente Prudente no dia 26 de fevereiro de 1957, Vicentine Gomes é pai de Pedro Paulo, que também atua. Graduado em Direito e Artes Cênicas, Vicentine atua no mercado de teatro, cinema e TV, para os quais já fez diversos trabalhos. Entre eles, fez 37 espetáculos, escreveu 15, fez diversas novelas, sendo as mais recentes, Joia Rara e Avenida Brasil. E para o cinema, fez o Movimento Operário, rodado aqui, em Sorocaba. E também Plaquita, uma série infantil para a TV. Tem também o Justiça, Uma História, que conta a história do Judiciário Brasileiro, desde o período colonial até o mensalão. Bom, isso é só uma parte do currículo vasto de Vicentine Gomes. Vicentine, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e trocar essa experiência com vocês. Pois é, Vicentine, com essa vasta experiência, com todos esses trabalhos que você está envolvido, fica difícil até do telespectador. A gente batia um papo aqui antes de começar o programa. Por onde anda Vicentine? Onde mora Vicentine? Como é essa história, hein? Quando você começou a falar, eu comecei a pensar aqui, e falei aqui, deixa eu ver, alguém disse uma coisa interessante. Eu acho que foi o Chico Milani, o eterno Jerônimo, o herói do sertão, que ele falava assim, ó, eu moro na estrada, eu moro em hotel, eu moro na vida, mas meu endereço é São Paulo. Eu tenho endereço São Paulo em Rio de Janeiro, por conta dos trabalhos, o resto, onde me contratam, onde é necessário estar, a gente está lá com o trabalho. É, precisa ter um endereço para ter as correspondências, né? Senão não recebe nem isso. As correspondências é o problema, o problema são as cobranças, né? Ah, tá, essas nem tanto, né? Por favor, né? Vicentine, mas veja só, você é nascido em Presidente Prudente, conhece muito bem Sorocaba, e quem não se lembra de Vicentine, quando veio para cá com um espetáculo que foi sucesso por muito tempo, por 15 anos em cartaz, qual o espetáculo mesmo? Confidências de um espermatozoide careca. Eu dizia sempre que era uma peça que eu me preparei a vida inteira para representar. Meus cabelos não caíram por acaso, foi para fazer essa peça, né? Foi tudo planejado, né? Vicentine, você é formado, ou quase formado em Direito, né? Não fez Direito, Direito, mas fez Direito Artes Cênicas, é isso? Não, eu tomei uma atitude direita. Eu tinha que optar, ou eu fazia Direito, terminava o curso de Direito, ou eu continuava a fazer teatro na época, que eu só fazia teatro. Aí eu tomei a atitude correta, eu acho que no meu... Foram alguns professores atrás, falaram assim, você não pode abandonar o Direito. Mas eu não abandonei, tanto que eu estou fazendo um filme sobre a história do Direito agora. Terminamos de roteirizar, o roteiro está pronto. Vasculhamos 180 mil páginas entre livros, teses, dissertações, artigos. Isso com a assessoria do professor Jonas Soares de Souza, que é o nosso consultor em História para esse trabalho. E outros lá da produtora, né? Porque a gente tem bastante filmes históricos lá que desenvolvem. E está um trabalho bastante interessante. Agora nós estamos correndo atrás de dinheiro para filmar. E essa parte que é difícil, né? Não, eu acho que não. Eu acho que a mais difícil nós fizemos. Que foi pesquisa. Principalmente o período colonial. Não existe documentação. A gente... Nós passamos normalmente esse período, demoramos quatro meses, cinco meses, entre pesquisa e escrita do roteiro. Esse trabalho foram nove meses. O roteiro... Você já preparou todo o roteiro, é isso? Está pronto, está escrito. Já está escrito. Quais os próximos passos agora? Agora é primeiro ter o dinheiro, né? É produção, pré-produção, né? Aí a gente vai pesquisar os locais. Bairro de onde? Período. Parte dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo. Os depoimentos todos e alguns... Algumas cenas com o Tribunal, essas coisas dentro do Tribunal, da sala de júri do Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí a gente vai pesquisar o período colonial e império. A gente tem essa região aqui. Itu, Porto Feliz, Chietê, Paraty, no Rio de Janeiro. Alguns trechos, alguns cantos em Santos. São cantos de cidade. Certo. E o trabalho que a gente faz lá, que eu tenho outro sorocabano, que nos assessora lá, que é o Hugo Cacerta, filho do Gilberto Cacerta, que é um grande especialista em 3D. O Hugo também está se tornando um expert. Nós pegamos uma fotografia, desmontamos a fotografia, né? E dentro dessa fotografia nós inserimos essa imagem que nós filmamos. Então nós temos um cenário e nós vamos trabalhar dentro de uma perspectiva porque essas cenas todas caibam dentro desse cenário. Então se torna uma coisa extremamente real. A tecnologia, né? Então, a tecnologia que ajuda bem o cinema também, né? Principalmente o cinema brasileiro agora, né? Todo, todo o cinema mundial. Acho que a gente está um pouquinho atrasado ainda nesse sentido, mas hoje a gente trabalha com os mesmos softwares que o Hollywood trabalha, que o Canadá trabalha, que são os países mais avançados em 3D, em 2D, em linguagem audiovisual. E olha, a tecnologia tem possibilitado muito esse desenvolvimento do cinema brasileiro, porque antes tinha um certo preconceito, né, o cinema brasileiro. Vem aqui e pensam, ah, não gosto de filme nacional, aquela coisa toda. O que pegava? Hoje já mudou, né? Hoje você vê a qualidade do cinema, né? Na verdade, a gente não gosta do que a gente faz aqui. O brasileiro valoriza pouco, né? É verdade. A gente tem aí, o exemplo típico é o Zé do Caixão, né? Um cara super desvalorizado no Brasil, que é considerado hoje o, se não o maior, um dos maiores cineastas de terror nos Estados Unidos, que é a terra do cinema, né? Ele é vangloriado lá, ele é cultuado pelo cinema cult, todos os cinemas dos Estados Unidos cult passam filmes de deseducação. Eu acho que a gente tem qualidade, sim, a gente tem bons produtos hoje, falta nos crescer, nós precisamos pensar mais em qualidade, menos quantidade. Essa ação que aconteceu agora do Ministério da Cultura de destinar um bilhão e duzentos milhões de reais para o audiovisual, para a produção audiovisual, com a intenção de transformar o Brasil em termos, em dez anos, um dos cinco maiores produtores de audiovisual do mundo. Então, está possibilitando, financiando o desenvolvimento de roteiro, está financiando o desenvolvimento de pesquisa, está financiando o desenvolvimento de linguagem cinematográfica, que as produtoras possam montar os seus projetos, encaminhar a Agência Nacional de Cinema, ou possa participar de editais que estão acontecendo. Então, tem bastante dinheiro agora, coisa que a gente nunca teve. Pois bem, e a produção hoje, se não fosse tão ruim assim, não teria participado já de grandes Oscars, as indicações para Oscars, prêmios internacionais também. A gente tem... É tudo isso. Nós temos gente hoje, bastante gente, bastante brasileiros, dentro da comissão de votação do Oscar hoje. São cineastas que participaram, que foram indicados, e acho que a gente tem bons representantes lá. E temos filmes brasileiros classificados em um monte de festivais do mundo, ganhando prêmios. Um filme que eu fiz em Sorocaba agora, em 2012, A Gente Sorocabana, que é uma série de seis filmes com depoimentos sobre a história do século XX de Sorocaba. As Brincadeiras Infantis, As Religiões na Formação da Cidade, a formação do povo sorocabano, como que se formou o povo sorocabano, o Movimento Operário, os outros dois me deram branco agora, eu não me recordo, mas o Movimento Operário está classificado no Festival de Faro, que é um festival importante na Europa. As Brincadeiras Infantis e as Religiões na Formação da Cidade, eu creio que em pouco tempo a gente tem notícias desses filmes classificados, eu escrevi mais ele em festivais latinos aqui, na Espanha também, tem alguns inscritos na Espanha, então eu acho que a gente tem resposta já desses festivais em pouco tempo. O outro filme que eu fiz, Sorocaba, com um desenho animado também, contando a história de Sorocaba para criança, em parceria com a Prefeitura, com a Secretaria de Educação. Os Caminhos de Sorocaba foi classificado em festival na Argentina, na Bélgica, e mais um, ele foi classificado em três festivais internacionais. Esse interesse teu por Sorocaba vem de onde? Não é interesse por Sorocaba, na verdade eu tenho uma produtora que se especializou em fazer filmes históricos e científicos. Então, onde tem uma prefeitura que se interessa, onde tem uma instituição que se interessa em que possamos desenvolver conteúdo para aquela região, nós vamos desenvolver. Eu fiz aqui, Votorantim, fiz Salto, fiz Porto Feliz, Cabriúva, esse trabalho agora, o Plaquita, brincando e aprendendo com ruas, becos, avenidas, alamedas. Eu fiz centrado em Indaiatuba, a Prefeitura de Indaiatuba, que nos deu o apoio logístico. Esse trabalho é patrocinado pela Garbo, pelas lojas Garbo, e com o apoio, com verba do imposto ICMS. Então, a gente tem que ter um local para ter a estrutura. O filme da Justiça, eu vou ter que fazer, eu vou ter que ter apoio das prefeituras, para que eu possa filmar naquele lugar, ter que fechar a rua. Às vezes, a população fica até brava, mas depois divulga a cidade no mundo inteiro. Pois é, o que é importantíssimo para a cultura da cidade. Agora, as pessoas se perguntam, com tantos projetos que você está envolvido, porque não é só no filme, no Judiciário, nem na Plaquita, mas você também está envolvido com outros produtos, outras produções que você vem fazendo. Onde você arranja tanto tempo para isso? Ao tempo, a gente tem que disciplinar, tem que organizar. Dá tempo até de namorar. Aí, veja só, esse cara é um gênio. Dá tempo de estar com o filho, eu vou pescar com o filho, eu vou passear com o filho. Hoje, por exemplo, eu tive que optar. Ele está em um concurso, em um festival de violão. Ele já me ligou todo empolgado, vindo para cá. Rapaz, tirei o segundo lugar, estou classificado. Então, eu estou torcendo para ele que está lá. Então, eu tenho tempo para o filho. O tempo, a gente tem que organizar e ter esse tempo para todas as coisas. Como foram as suas participações nessas últimas novelas da Globo? Olha, Joia Rara foi muito bom, foi excepcional. O meu personagem, inicialmente, uma conversa que nós tivemos, eu gravaria um, dois dias por semana. E meu personagem foi o personagem que mais cresceu no desenvolvimento da história. Então, os últimos três meses da novela, eu passei todos os dias, de domingo a domingo, gravando, porque a novela tinha que impoar no dia seguinte. O delegado do Cafalcante fez sucesso, foi muito bom. A Avenida Brasil também foi muito bacana. O Serjão, que seria, eu teria participação em 30, 26 capítulos, 30 capítulos que deu na parte inicial da novela, do capítulo 30 até o capítulo 60, eu fiquei a novela inteira. Ele voltou depois no final da novela e durante todo o desenrolado da trama, ele foi citado o tempo todo, porque o sequestro da Carminha fez sucesso. Isso deu matéria no mundo inteiro. É verdade mesmo. E está o maior sucesso. É a telenovela brasileira que mais vendeu em todos os tempos para o exterior. Então, está muito bacana. É difícil atuar ou não? Você tem que estudar. Às vezes o pessoal fala, ah, é só decorar o texto. Não, não é só decorar o texto. Tem que decorar o texto? Você tem que decorar. Não se perde, não? Não, não pode, porque você ensaia a cena. E é ensaio. Não é igual ao teatro, não, que você ensaia um mês para fazer a cena. Lá é, olha, o diretor chega aqui, 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 ensaiando. Aí você ensaia o ator, ensaia para a câmera, o terceiro é gravando e tem que estar pronto. Então, não tem jeito. A coisa tem que andar. Mas você tem todo um período inicial do início da novela que você tem que estudar. O diretor tem uma equipe de desenvolvimento de estudo e explica o que é, para fazer esse delegado cavalcante, por exemplo, eu fui estudar, eu li teses, eu li livros e eu li muitos artigos sobre o período Vargas no Brasil. Esses delegados foram os primeiros delegados da história do Brasil e eles eram nomeados. Hoje é concursado, eles eram nomeados. e aí eu cheguei até o período ditatorial, porque era um período inicial da novela, era um período ditatorial, eu cheguei ao período da ditadura militar e me inspirei em alguns personagens, alguns delegados da ditadura militar também, mesclei a história e fiz um delegado meio bonachão, meio tirador de sarro e foi bom, foi muito bom. Ele tinha até uma paixão lá, que ele desejava a mulher do outro lá, era um delegado meio atrevido, ia para a casa do Marcos Caruso, do dono do cabaré, lá atrás da mulher do cara. Então, isso ficou muito legal. Como o ator faz para não ter o envolvimento do personagem na vida, no dia a dia? Como que você consegue, às vezes você está interpretando para o teatro, às vezes para a novela, às vezes você está produzindo um filme, como você faz para ser o Vicentini mesmo, a pessoa Vicentini e não se misturar com a característica dos personagens? Quando eu completei 20 anos de carreira, eu fui dar uma entrevista para o Jô e o Jô brincou assim, escuta, como é que você faz? Eu fiz três espetáculos, eu fazia o Confidências de um Espermator de Careca, eu montei o Dom Casmurro, eu montei um espetáculo do Dom Casmurro no estilo da narrativa do livro Medo do Machado. Que não é nada fácil, quem lê o livro sabe disso. E eu representava vários personagens. E o espetáculo para criança que inicialmente era adulto, depois eu fiz uma transformação para infantil, que era de mímica, é o Picardias do Picadeiro, ou as maluquices do Picadeiro. Eu falo, como que você faz a hora que você estava representando o espermatozoide, você entra o Dom Casmurro, não mistura? Não, porque cada hora você tem que se concentrar. Cada personagem tem uma característica e aí que é a história. Você, para fazer um personagem, você tem que fazer o estudo analítico do personagem. É como um psicólogo analisando o seu paciente. Você bota o cara no divã e vai estudar. Primeiro, característica física do personagem. Segundo, a história do personagem. Você tem que escrever uma história dele desde quando ele nasceu até o momento que ele está na peça e o transcorrer e o que vai acontecer com ele depois. Você tem que saber. Você tem que fazer a história dele. Aí você entra nas características particulares. Psicológico. Qual a característica psicológica? Social. De que classe social esse cara pertence? Que sociedade que ele vive? Política. Qual a ideologia política se ele tem? Religião. É um cara que ele tem uma religião, que ele é ateu? Que religião? Se ele tem uma religião, que religião que ele tem? Quais os conceitos religiosos dele? E assim sucessivamente. São dez itens que você tem que botar no papel, escrever, nenhum item pode ter conflito. É uma coisa complexa. A grande maioria que você vê não faz isso, mas eu sou de uma escola que me exige fazer isso. Então eu tenho que... E você está treinado para isso. Eu tenho que ter um estudo. Tipo de voz. Eu tenho facilidade de fazer voz. Então, cada personagem eu posso fazer uma voz do jeito que eu quero, entendeu? Eu não estou nessa, mas eu boto um monte de foto. onde eu quero, eu boto foto, entendeu? Então, você vai criando perspectiva. Se é uma comédia, se é um drama, se tem uma coisa mais psicológica, o cara é... Você tem que ter essa... Você tem que ter esse estudo, essa análise, botar no papel e a partir do papel você jogar para o pau. Teve algum que foi bem desafiante para você, personagem que te causou muito desafio? Dos mais complicados que eu fiz foi o Dom Casmurro. Dom Casmurro. Dom Casmurro, que eu fazia os três personagens. Eu fazia o Bentinho, que é o menino, adolescente. Eu representava o doutor Bento, que era já o jovem. E a fase velha dele, que era o Dom Casmurro, que ele era o cara rabugento, etc. Então, cada um tinha uma característica de voz, uma característica física, respiração diferente. E isso estava no palco. Fora os outros personagens que ele contracenava. Então, esse foi um personagem que me exigiu muito, que eu tive muita dificuldade. Até porque eu vinha numa sequência fazendo muita comédia. E aí, eu tive que cair para um drama. E aí, uma coisa... E não podia estar caricato. É um negócio pesado, né? Senão, você está falando um negócio denso. O pessoal começa a rir, fica complicado. Mas foi um problema desse personagem que me exigiu muito, né? Que me fez com que... Me possibilitou dar um salto qualitativo na carreira foi esse personagem. E eu fui indicado ao Prêmio Chape de Melhor Ator do ano em São Paulo. Que beleza, hein? Por esse trabalho. E a cada personagem que você desenvolve, você se desenvolve como Vicentini também, ó? Acho que te exige estudar. Tudo que te obriga a estudar, que te faz com o que você faz. E esse obrigar que eu estou dizendo, não é um obrigar prazeroso, não é um obrigar chato, que te dá atenção, que te dá estresse. Esse prazer que você tem de fazer o que você gosta, de estar fazendo, desenvolvendo uma coisa que se fala assim, não é para o Vicentini, eu estou fazendo para o público que vai assistir. Eu tenho que preparar a reação daquele público, eu tenho que saber a reação daquele público. isso te acrescenta culturalmente, isso te acrescenta em conhecimento. E o saber, eu acho que é a coisa mais importante, é o que norteia a sua vida, que te dá base para você caminhar, subir as escadas e conquistar os degraus necessários para que você possa estar na carreira, na vida pessoal, como homem e ser humano. Atualmente, você vem desenvolvendo algum personagem? Eu estou preparando um texto para comemorar 40 anos de carreira, mas é uma coisa assim que está um deleite, eu só estou brincando, estou botando, eu vejo isso aqui, isso me interessa, boto lá, às vezes eu crio duas, três frases, vou escrevendo, acho que já está com umas 70, 80 páginas. A hora que chegar em umas 800, aí eu começo a condensar, para escrever um texto, mas eu tenho me dedicado mais ao cinema mesmo e à televisão. Mas você pretende interpretar ainda, fazer outros personagens ou agora você já está me dando para o outro? No teatro, eu acho que é daqui dois anos, em 2017. E agora, esse ano ainda, eu volto à televisão, é uma coisa que não posso falar ainda. Mas já tem projeto já. Já, já tem projeto. E algum personagem que você não tenha feito, que é uma pergunta chavão que você gostaria de fazer? Eu acho que, assim, o que todo ator gostaria de fazer são personagens que dão notoriedade, são personagens que criam polêmica, que criam conversa, que criam buchicho. Mas, assim, os personagens são os vilões, principalmente. E quando você faz muito bem, até o telespectador que assiste, fica até com raiva do ator. Sabe o que era muito engraçado no delegado do Cavalcante agora? Eu passei um tempo, eu fiquei uns três meses sem vir a São Paulo, e eu venho um dia para o final de semana, e fui com o meu filho à feira, uma japonesinha, mas desse tamanzinho assim, ela veio de lá de longe, você é muito burro, você é burro, e não é ele, não é o bonitinho que você tem que prender, você tem que prender o outro que está fazendo coisa. Mas veio de dedo em risco, assim, ela fazia assim no meu nariz. Eu, sim, senhora, sim, senhora, pode deixar, eu vou prestar atenção. Mas ele não pediu o autógrafo. Mas ela diz esse tamanzinho assim. Está em uma coisa que caiu em desuso, o autógrafo. O autógrafo não... Agora o pessoal quer tirar fotografia. Agora é selfies. É selfies. Vou demonstrar com quem esteve lá. Vicentini, durante todo esse período que você tem a experiência em TV e cinema, você contracionou com diversos atores também, e tem uma questão que eu gostaria até que você falasse, porque muitas pessoas falam que o protagonista sempre tem mais vez do que o coadjuvante. É verdade isso mesmo? Não existe... Com cada personagem... Não existe personagem pequeno. Não existe. Eu vi muitos atores ganhando prêmio de melhor ator fazendo um personagem que ele estava em 10 minutos numa peça de teatro, enquanto que os outros estavam lá uma hora e meia em cima do palco e não tinham o mesmo desempenho. A telenovela é uma obra aberta. Você começa às vezes lá no fundinho e de repente você está o protagonista. Aconteceu comigo agora em Joia Rara. Joia Rara. A Avenida Brasil não foi diferente. Eu tive um personagem, inclusive tem uma crítica do Nilson Xavier, que é um crítico de televisão, ele fala dos pequenos papéis que se destacam na novela. eu fiz de Avenida Brasil e eu estive em 180, eu estive em 60 capítulos mais ou menos. Não tenho a numerizar, mas é por aí. E tem personagens, por exemplo, se falar do Serjão, o sequestrador da Carminha, todo mundo lembra. Tem muitos personagens lá que as pessoas não lembram mais que fizeram a novela. Então depende do seu desempenho, depende da forma com que você se propõe. E a televisão tem uma coisa muito importante, a mídia. a pesquisa de opinião pública. No capítulo 30, no capítulo 60, no capítulo 90, a televisão tem, o Ibope está fazendo pesquisa na rua para ver o desenvolvimento, qual personagem está caindo na graça do público. O personagem que não implaca, que não cria química, isso aí vai sendo descartado porque a novela tem que ter Ibope. Por isso que é uma produção aberta. É uma produção aberta. Se você já viu, eu fiz novelas no SBT, por exemplo, eu recebi na primeira reunião eu recebi 180 capítulos. Eu fui embora com uma caixa desse tamanho assim de capítulos. Em uma semana eu li todos os capítulos da novela, eu sabia o que ia acontecer. Não mudou, fiz a novela e ia lá, o personagem é aquilo lá. Já na TV Globo, na Record, acontece isso, a obra aberta ela te possibilita crescer, te possibilita o autor olhar e falar, poxa, esse personagem dá caldo. Vamos apimentar ele, vamos tirar pimenta, vamos jogar sal. Depende da sua interpretação e de como você cai na graça do público. Para antes de nós finalizarmos a entrevista, porque 30 minutos passa muito rápido e o Vicentinho tem tantas histórias para contar e a gente vai ficar devendo, claro, muitas delas também, mas antes de encerrar, claro, gostaria de aproveitar e você já está quase completando 40 anos de experiência na profissão, o que você tem para falar para esses jovens que estão começando agora e que querem, que se interessam por artes cênicas, que procurem escolas boas para estudar e que percam aquela ideia do ser o galã ou do ser a bonequinha? quando as pessoas falam assim, ah, eu quero estudar teatro, na verdade, eles não querem falar assim, eu quero fazer teatro, eu quero fazer TV Globo, eu quero trabalhar na TV Globo, eu quero trabalhar na televisão, mas para você trabalhar lá, você começar, entrar lá não é difícil, basta ter uma carinha bonita ou ter um perfil de um personagem que eles estão procurando, entendeu? Eu fui diretor de elenco já também, então eu preciso daquele perfil, o autor quer aquele perfil, você tem que se virar para ter aquele perfil, então entrar não é difícil, difícil é se manter, agora para se manter você tem que ter conhecimento, então você precisa estudar, faça, busque uma escola, hoje nós temos escolas de teatro em todas as capitais brasileiras, universidade, a grande maioria das escolas de ator é ensino médio, é técnico, mas você tem essa possibilidade de fazer na universidade também, então adquira conhecimento, estude, eu fui a uma palestra em 1976 no Teatro Aliança Francesa de São Paulo, ouvir o Abílio Pereira de Almeida, que é um dos fundadores do TBC, falar e alguém perguntou lá, escuta, o que a gente precisa para fazer para fazer teatro, o que a gente precisa ter? Ele falou, você tem que ter três coisas, ou você é louco, ou você é louco, ou você é louco, complementado com mais três coisas, estudar, estudar, e estudar, ler todos os jornais, pegue o Cruzeiro do Sul todo dia, leia de ponta a ponta, pegue outros jornais, você tem acesso à internet, você tem essa possibilidade, hoje o conhecimento, na minha época, você também já é mais jovem, mas ainda acho que não teve tanta essa facilidade, tem o Google hoje, é claro que a gente tem que entender o que é confiável lá, mas antigamente você tinha que entrar na biblioteca e ler, 200 livros, hoje você clica a palavra-chave lá no Google, você tem 5 mil, 10 mil páginas sobre aquele assunto, você não precisa ler um livro inteiro para escolher aquele assuntozinho, o Google já te dá essa referência, então estude, tenha conhecimento, adquire conhecimento, busque saber sobre aquilo que você pretende, faça o que você goste, mas com conhecimento, é o mais importante. E o Vicentini fala em ler jornal porque é importante ler jornal, estar atualizado, até porque ele também já foi correspondente aqui do Jornal Cruzeiro do Sul, pois é, eu tinha 15, 16 anos, até 17 anos eu escrevia as notícias de alumínio, a cidadezinha vizinha aqui, corrigido pelo José Bento dos Santos, que era o meu chefe lá e eu fazia em parceria com ele, ele dividia o dinheiro com a gente, não sei se era o que ele ganhava mesmo, mas que ele falava, eu ganhei tanto, metade acerto, e para mim era muito bom, ele já é morto há uns dois anos, mas eu compartilhei com ele, eu visitava sempre quando eu ia Sorcável, eu visitava, o José Bento foi um cara que me deu oportunidade de estudar, de entender o que é, como que eu tenho que fazer uma redação, você está falando arte imita a vida, isso Aristóteles disse lá na Grécia Antiga, então se você começar com Aristóteles lá, vir permeando sobre o que os outros filósofos, os outros conhecedores disseram sobre a arte, você vai chegar no tempo aqui com um conteúdo do tamanho desse período que você estudou. Fantástico. Vicentino, muito obrigado pela participação na Ouvida Pública de hoje. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e mais uma vez estando em Sorocaba a terra que eu gosto muito e sempre me recebeu de braços abertos e eu retribuo sempre o carinho a terra e as pessoas daqui. Muito obrigado. Sucesso sempre. E o Vida Pública de hoje conversou com o ator e cineasta Vicentino Gomes. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção, Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho